Olá galera, beleza? Machine Prez aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera estamos no Brick X O Tafan BR já tá aí, já passa no canal dele, se inscreve, escreve nos comentários que vem pelo Machine E tá aí ó, o cara aí ó, o carro dele cheio de leão hein, que isso? Isso aqui é o carro RGB mano, beleza? Full azul mano, cê é louco RGB? É, tipo, é igual neon só que é RGB, a azulzinha que cê coloca no computador eu coloquei no carro, beleza? Ah, mas isso aí é só o B só, isso aí não é RGB não, é só o B Cê é louco, é só o B, é o RB, esse aqui é N Blue Cê é louco, vambora Vambora, eu já tô aqui com o... Vai lá, cê vai primeiro Ah, mano, ó Vamos lá galera, ó Seguinte O Machine, ele fica, no mínimo, umas 10 horas testando todos os carros aqui, beleza? Então eu não testo, vamos ver no que vai dar, beleza? Beleza, ó, beleza, caiu uma peça só, duas, três, quatro, beleza, cinco peças, beleza, seis, beleza, 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 olha, brilha pra caramba, meu carro, cê tá percebendo? Ah, tem o motor, tem o motor ali, tem o calor que vai explodir aí Ai, 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 deixa eu ver o que aconteceu Eu não sei, galera, deixa eu ver, eu vou sair aqui, quer ver, ó, presta atenção, galera, ó, eu saí, por favor, descapotador Tá lá galera, presta atenção, ó, eu não sei fazer isso aí Olha aí, esse carro tá meio bugado, não vai descapotar não Opa, opa, opa É, pode sair daí Beleza, beleza, galera, tá vendo? Vai então, vai lá Beleza, galera, cês tão vendo aí que não é fake, tá? Tá vendo, eu não tenho a manha, não tenho essa sabedoria da capoeira ainda, não consigo fazer o breakdance Vambora Vamos lá, o cara vai continuar, sai louco Eu vou continuar mesmo, quem mandou cê me descapotar? Aí, ó Nossa, velho Meu Deus, velho, a roda não tá obedecendo Agora eu quero ver Beleza Ah, mano, galera, eu perdi a parte da frente do carro Olha lá, tem mais uma chance aí, né? Ah, eu vou de ré, eu vou de ré Eu acho que eu não vou nem passar do primeiro prédio Opa, beleza Não, foi certinho Ó, foi de boa Você tem que ir de ré Às vezes se for de ré, foi certinho É, então Vai de ré mesmo Ah, mano, não é possível isso Lá, tem que descapotar que dá Eu acho que já era Já era Não, não O cara tá tentando descapotar e não consegue Ah, velho Ah, desisto 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 Não, galera, se ele conseguir com esse carro aí, na moral Ah, mano Ah, beleza Ah, você tinha que ir de frente, mano Mas eu fui de frente, só que é pra pegar velocidade Porque eu acho que ele não cabe ali direito Aí tem que ir um pouquinho pro lado só pra pegar a velocidade Vai Beleza, mano Na moral, se ele conseguir Na moral, velho Na moral, velho Na moral, mano Oh, para com isso, mano O cara descapotou o trailer, mano Não, mano Não, mano O que foi lá? Foi o barquinho e o quadriciclo, já era Galera, vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo isso? Na moral, mano O barquinho e o quadriciclo já era Mano, eu vou parar de jogar se ele conseguir completar com isso aí, velho Na moral, mano Não, não, não 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 O que é isso que eu tô vendo aqui, velho Pera aí Não é possível isso, velho Não é possível isso O cara descapotou o trailer Não, o trailer já descapotou Ih, vai Que isso, velho Que isso, para com isso O motor já era, mano Vai lá Meu Deus, eu tô com... Sabe qual que é isso aqui? Skyline Skyline, mano Poucas Nossa, esse carro tá bem feitinho, hein Opa Opa Quebrou umas peças, mas foi direito É Eu acho que vai dar bom Eu acho Ó Olha Ah, não, velho Nossa, ele quase escapotou ali Mano, eu juro que eu queria entender como é que faz Vai lá, vai de novo Nossa, mas o motor que tá nele é um motorzinho ruim, hein Ah, então Ah, então, fazer o que, né Motorzinho ruim, né Motorzinho ruim, hein É um motor de dois cilindros, só Vai lá, vai lá, vai lá Oxi Oxi O que que tá acontecendo? Oxi Beleza O que que aconteceu? Não sei, velho Nossa, vai de novo Vai de novo Vai lá, vai lá Não é possível Pera aí, velho Não é possível Mano, eu não tenho mais... Vai lá, vai lá, vai lá Eu não tenho sorte com parkour, velho Não é possível isso, velho Ah, você devia ter de frente Não, vai mais uma Só que de frente Não é Não é De frente Normal mesmo Que antes foi mais longe Ele tá quebrando tudo ali Sai de novo Ó Agora foi certinho Nossa, ele bugou tudo ali O carro começou a se despedaçar É certinho Aí Oxi, para de falar Para de falar Tá me dando azar Mas ficou preso no quê? Não sei, mano Ó, mano Sai, 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 sai Calma aí Que eu vou sair Eu vou sair Deve ter alguma peça ali embaixo Tá trancando Ah, o carro tá se desmontando Ali atrás, ó Calma Calma Aí, ó Calma Beleza Beleza Nossa senhora, velho Eita Olha o tanto de peça isso aqui já Vai lá Vai Bora, time Bora, time Vai, que vai fácil Time e TAF Vambora Boa É que é fácil Bora Nossa, você foi muito pra esquerda Tá bom, galera Tá bom Tá melhorando Se eu consigo com esse caminho, velho Tô indo já Eita Ah, eita Beleza, né Meu Deus, cara Beleza, que foi tudo errado Se despedaçou todo, mano Pera aí Será que você vai tirar meu carro ali? Nossa Pera aí que agora eu fiquei aqui em cima do prédio Não, mano Vou dar aquela ajudinha aqui Despecou aquilo lá Não é possível, não é possível Ah, tá sem as outras rodas ali Por isso que não vai Ele tá se mexendo Não, aqui não tá se mexendo nada, velho Para com isso Não tá se mexendo aqui, ó Pera aí que o carro tá saindo de cima Nossa, meu cara Não é possível O carro tá saindo de cima ali Cara, se ele desvirar isso aí, velho Na moral mesmo Na moral Acho que agora já era Ah, já era Já era Vou tentar mais uma Vou tentar mais uma Pera aí Quer que eu tire meu carro? Não, não precisa Esse aqui nem preciso de Acho que agora vai Não é possível Opa Ah, ele quebrou a guarda Não, mano Não, mano Tá dando um steam leak aí, mano Ele tá parado aqui agora Aqui tá mexendo pra mim Opa Mexou um pouquinho Tá mexendo Tá mexendo um pouquinho Ah, mas não descapota Opa Opa Não vai descapotar Opa Tá balançando os caras ali Mas não descapota A roda As outras rodas já eram Deixa eu ver se ele vai chegar no outro lado Se ele conseguir pelo menos chegar no outro lado Dá pra ver se vai conseguir chegar pelo menos Nossa Pegou uma pedra Nossa, velho Nossa Nossa, velho Não sobrou nada, mano Nada Beleza Mas eu tava dormindo Mas vou acordar Falou Você é louco Falou, mano E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri